Cadê o Caio? Deixa eu apagar essa luz aqui. Cadê o Caio? Fala rapaziada aí que tá ligada no canal. Começando mais um vídeo insano pra vocês que estão acompanhando a saga Caribeira. E nesse conteúdo aqui, galera, eu vou mostrar pra vocês como arrumar um pipa que tá rasgado. Esse pipa aqui eu ganhei lá no festiva. Hoje não é colo no festiva, catamos vários pipão lá. Cortei vários com o meu malboadinho, mas infelizmente não tinha ninguém pra gravar. O Lolinho tava lá no mato. Não sai do mato, capibara. Vida na cadeira aqui, né? Vida na cadeira, Lolinho. Então, o primeiro passo, mano, o que você vai precisar, né? É óbvio que uma tesoura, um pedaço de folha. Só que eu vou fazer da hora, né, Lolinho? Por exemplo, folha roxa. Não tem folha roxa aí, não? Calma, Lolinho, calma. Tem folha roxa aí? Nossa, do saco. Fazer nada, melhor ainda quando você tem uma folha da cor do seu pipa. Melhor ainda. Calma, é limpo. Aí, ó, salvou. Então, galera, o primeiro passo que você tem que fazer, tira uma foto aí já antes. Tira assim. Calma, calma, calma. Pode ir? Tira aí. Tira. Aí, galerinha, ó. E esse pipa aqui sabe qual que é, Lolinho? Lápis-mussa. Deixa nos comentários aí. É um mussa. Quem gosta de lápis no céu, cacá. Ele gosta bastante. E, galerinha, às vezes, né, aqui na minha rua, eu vendo os pipa aí pra rapaziada, mas porque não dá pra dar, galera, todo dia. Entendeu? Hoje eu vendi um pole gudê. Os caras querem comprar, galera. E os caras rasgam também direto aí. Você tem que vender, mano. Ó, o primeiro passo, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar aqui, né, a linha. Vai cortar essa folha aqui, ó. Aí, né, coloca antes ou depois. Ó, beleza, cortou. Esticadinho, Lolinho. Você vai fazer isso aqui também, ó, pra ficar retinho. Você é só um cacamole. Lá no festival, lá, Lolinho, o carinha me deu e falou, pega aí, Caio. Ele achou que não dava pra consertar. Só que nós aqui somos raízes. Aí, beleza. Aí, você pega aqui, galera, ó. Tira essa folha. Tira aqui também. Porque aqui não tem como recuperar, né, mano? Lembrando você que só funciona pra quem é inscrito no canal. Tava comendo uma negresca, assim, rapaziada. No meu quarto, escondidinho, assim, ó. Falando, tomara que o Lolinho não apareça aqui. Nossa, aí o Lolinho aparece, mano. Tive que dar metade pra ele. Só que eu deixei bem claro pra ele que o Lolinho, rapaziada, ele não dá nada pros outros, filho. Falou que tem que pedir pra dar. Você vê seu parceiro lá, seu amigo. Louquinho pra comer também. Tem que pedir. Ah, parceiro. Aí, qual que é o segredo aqui, galera? Nossa, coloca cola. Um pouquinho de cola. Só um litro só? Só um pouquinho só. Ó, aqui também. Aqui, ó. Dá pra baixar mais, assim, ó. Mas pra não ficar muito trabalho fazer assim, mais rápido. Opa, colou aqui já, Lolinho, ó. Pega o amarelinho, ó. Só que isso aqui é só pipeiro. Ah, é isso que vai fazer, mano. Não é qualquer pipeiro, mano. Se você é um pipeiro que pede dinheiro pro seu pai, você não vai fazer isso aqui, mano. Aí, beleza. Aí, colou ali. Aqui também tá a cola, ó. Tá vendo? Então, é... Fez isso aqui, galerinha. Agora você vai fazer isso aqui, ó. Vai virar. Vai chegar aqui. Vai cortar aqui, ó. Sentado ainda. Como o rumor não fica sentado. Aí, Lolinho, ó. Aí, ali, galera. Vai dar pra lá no meu canal lá, mano. Aí, aqui, ó. Tem vídeo lá, já? Já, postei um hoje. Aí sim. É o de hoje que eu gravei? Desculpa. Aí, aqui, ó. Você passa cola, só que ficou um pouco, bastante de cola aqui, ó. Olha, pra quem não sabe o nome do meu canal, é carnazim 011. Aí sim, hein, meu amor. Carnazim 011. Aí é motivo de comemorar, hein. Aí, ó. Beleza. Aí, fez essa parte aqui, ó. Pode ver que já tá... Já tá bonito já o bicho, hein. Já tá valendo dois contos de novo. Toda pipa vale dois contos. Aí, beleza. Aí, coloquei só pra achar que eu lavo. Aí, agora, mano, você vai pegar... Acho que aqui também não vai precisar, mano. Dá hora desses pipos aqui, galera. Ó, que eles é bem feitinho, mano. O cara cola certinho. Só que eu não gosto muito, galera. Eu prefiro fazer assim, ó, gente. O que eu tô fazendo aqui, ó. Dobrar, né? Dobrar, fica mais filé. Tem o rolo, hein. Não fica nem feita, rapaz, ela fica a folha ali. Nossa, você quer fazer, né, Loni? É, você quer fazer. Vai tocar um quilo de cola também. Aí, aqui, Loni, isso vai mesmo esquema, ó. Aqui ficou um pouquinho pra fora, ó. Passa um pouquinho de cola aqui. Tem umas partes, galera. Com um pouquinho? Tem umas partes que não vai ficar perfeito, tá ligado? Você fica ajeitando. Aí, beleza. Aí, você pega aqui, ó. Faz a dobrinha. Aqui também. Aqui, ó. A ela. Ó, que grudou um pouquinho aqui, ó. Toda vez que você for dobrar, galera, você... Toda vez que você for fazer assim, dobra primeiro e depois você passa a cola. Faz assim, fazer, mano. Aí, aqui, eu vou colocar só um pouquinho de cola. Deixa eu pensar pros caras ver aí, que eu tô meio... Fazendo um torto assim, pra dar pra envergar certinho. Quantos minutos? Qual o vídeo, Loni? Seis. Seis minutos. Aí, galera, ó. Você passa mais aqui. Falei pra você que ia ser rápido. Tem que ser rápido. O que você achou, Loni? Fala a verdade. Aí, rapaziada, ó. Pra ficar... Vídeo muito curto, né? Que eu gravo oito minutos. Vou fazer o cabreço já, pra vocês verem. Aí, mãe, né? Fala uma beolinha pro bicho, filho. Ó, toda vez que você for fazer um cabreço, mano, você pega a linha aqui assim, ó. Amarra. Você faz aqui, ó. Coloca no dedo aqui, ó. Aí, aqui, você já faz um nozinho, assim, ó. Entendeu? Só que aí, você vai fazer na vareta, né, amor? Ó, você vai passar aqui. Aí, aqui, você passa assim, ó. Como se fosse um nozinho. Já abriu aqui. Não, eu sei pra mim. Só tem você lá no canal. Aí, ó. Ó. O mesmo esquema. Tirar uma fotinha do depois. Fala a verdade, Luaninho. Parece que foi colado? Parece. Não, tô falando que foi... É... Restaurado? Aí, aqui, ó. Você corta a rebarba. Parece. Quanto mais ficar, galera, tipo, o carro e barbinha do lado, ele fica menos pence, tá ligado? Não pode achar muito. Aí, o cabreiro, você faz aqui, ó. Deixa mais ou menos uns dois dedos. Dois ou três? Tradicional, carne e beira, TV. Aí, ó. Já era, filho. O que você achou, Luaninho? Da hora, hein? Você acha que vale do real de novo? Ah. Acho que vale. Se o cara estiver na fúria. Louquinho pra conquistar. No meu tempo, os caras falavam aquisição. O cara tá louquinho pela aquisição. O cara veio um dedo assim, ó. Logo, mocinha, tirou uma foto aí depois. Só uma capa aí. Então é isso, rapaziada. O pipa que os caras iam jogar fora aí, ó. Pra eles já era perdido. Ó pra nós, Luaninho. Ficou zero. Não deu o que falar. Só colocar uma raviolinha carioquinha. E marcha. Galera, se inscreve no canal que não foi inscrito aí. 90% das pessoas não é inscrito. Rumo a... Quero bater pelo menos 10 mil inscritos até o final do ano aí. Então eu peço pra vocês que se inscrevam no canal que não é inscrito. Beleza? É nóis. Pode finalizar o vídeo aí, Luaninho. E aí, Luaninho. E aí, Luaninho.